Moza, eu já tô aqui no aeroporto. Eita, Raizinho, que coisa boa! Eu vou chegar pra janta, viu? Pronto, quando tu chegar aqui, tu vai ter uma surpresa, tu nem vai acreditar, vice. Aí, fala logo, tu sabe que eu tenho ansiedade. Tu vai ser papai, Raizinho. Eu não acredito, eu vou ser pai. Vai mesmo? Eu tô grávida de três meses, Raizinho. Como que tu tá grávida de três meses, se faz seis meses que eu saí pra trabalhar? Eu não sei, eu acho que o médico também errou nas contas, vice, não tem condição. Eu acho que ele derrou mesmo, vice. Deve ter, Silvio. Deixa eu te dizer outra coisa? Hum? Essa, tu não vai acreditar. São gêmeos, Raizinho. Eu vou ser pai de gêmeos? Sim, com certeza. Tais feliz? Tô feliz, eu só tô com uma dúvida nessa questão aí. Porque faz seis meses que eu tô aqui, tu tá grávida de três. Tu não sabe que as contas do médico é diferente das nossas. Mas foi o médico que atestou que tu tá grávida. Foi, rapaz. Se ele tá dizendo, então é, Mi. Então pronto, rapaz. Tu é o papai do ano, vice. Vindo com saúde é o que importa, meu amor. Oxe, com certeza. Bora registrar, né? Amanhã mesmo. Lógico.